Aaaaaaah! Na boca do povo! Paulo René! Ele, sempre ele! O artilheiro que não perdoa! Aaaaaaah! Baracatu, 1! Santa Maria, 0! Penalidade aqui, a favor do Santa Maria! Gol do Santa Maria, hein, Baracatu! Foda com o pariu, Davi! Gol! É do Paracatu! É do Paracatu! Garoto, Davi! Davi! Oi, Davi! É o Sete Cadá Esporte! Leva a torcida loucura aqui no estádio! Vem, Roberto! Fibirada! Baracatu, 2! Santa Maria, 1! Sai de Cadá Esporte! Bate! E golpado! Garoto estreia com o pé direito! Bate o gol! Linguina a fagura! E golpado! Um garoto! Fato! Prata da casa! Leva a torcida do Paracatu! A loucura! E golpado! Paracatu 3! Santa Maria, 1! É do Paracatu! A esporte aqui é o Sita do Paracatu, a loucura! E golpado! O Sita do Freire Roberto, a loucura aqui! Paracatu 3! Santa Maria, 1!